Fala família, tudo bom? Uma rata Eu preciso fazer essa rata aqui no vídeo Em vídeo Pois nesse vídeo aqui que vocês Podem verificar Eu comentei Sobre três marcas E o chamamento de recall dessas três marcas Que é a BMW Com as suas G310R E G310GS E G310GS O chamamento da BMW Sobre o freio A pinça de freio E o problema no cilindro Que por oxidação pode haver o travamento O problema da Howdew Chopper Road Que também é no freio traseiro E principalmente no problema Da Kawasaki E nesse vídeo Eu passei uma informação errada E por responsabilidade Eu tenho essa responsabilidade com vocês Com inscritos ou não Eu preciso me retratar Eu preciso fazer essa rata aqui E aí peço desculpas pelo erro E aí sendo Quando a gente fala de recall Quando a gente fala de situação De risco Na segurança da pessoa É muito importante que eu faça essa rata Não simplesmente deixar pra lá Então Eu comentei que a Z400 Estava no chamamento de recall Da Kawasaki E na realidade Não é a Z400 Não é a Z400 Tá pessoal É a Ninja 400 Então agradeço a todos os meus inscritos Que me mandaram mensagens Me alertando a esse erro que eu cometi Muito obrigado a todos os inscritos Eu peço desculpas por não citar o nome de cada um Mas foram alguns que me mandaram Mensagens Tanto no Whatsapp Quanto no próprio vídeo Vocês podem verificar lá Nos comentários Queridos inscritos Queridíssimos inscritos Que muito gentilmente me alertaram E falaram do meu erro E é isso que eu acho legal Dessas pessoas em específico É que elas Sabem corrigir Elas sabem É Manter o contato Dizendo olha Serrote o Chico Corrige aí Porque não é a Z400 E sim A Ninja 400 Tá pessoal Então o problema é o seguinte Não houve engraxamento Do rolamento da roda traseira No momento da produção Da Ninja 400 Não houve o engraxamento E aí tem O ano O número de chassi Tudo certinho Vocês vão encontrar Nesse Link que está na descrição Então você que tem Ninja 400 Tem a Ninja Kawasaki Ninja 400 Clica nesse link Aqui embaixo Na descrição Que tem o chamamento Oficial Da Kawasaki Esse é o chamamento De recall Oficial Então você vai verificar Se a sua motocicleta Está entre as motocicletas Que precisa ser trocado O rolamento Da roda traseira O engraxamento O engraxamento Não foi feito No momento da produção Desse rolamento Ou no momento Da montagem Da moto Eu não sei qual é O momento que houve Esse erro de processo E pode ocasionar O travamento Da roda traseira Em resumo Pode ocasionar O travamento Da roda traseira Com essa falta De engraxamento Pode ocorrer Um problema Uma fadiga No rolamento Da roda traseira E o travamento Dessa roda Ocasionando Risco Para a sua vida Então você que tem A Ninja 400 Por favor Veja Nesse link Que eu coloquei Aqui na descrição O chamamento Da Kawasaki Verificando Se a sua motocicleta Está entre Esses chassis Um ano Chassis Tudo direitinho Tá bom pessoal Peço desculpas A todos Pela falta De atenção E pelo erro Tá bom Qualquer dúvida Estou aqui À disposição Muito obrigado A vocês Meus inscritos Que fazem Esse canal Acontecer Como eu sempre Digo aqui O canal Eu sou Um dos representantes Mas todos Aqui representam Esse canal Como uma comunidade Todos vocês Tanto que Os inscritos Que me mandam Mensagens Perguntando Eu tiro a dúvida Se a Púlveda Responde Na realidade É a família Que responde Eu sou só Mais uma voz Dentre Mais de 76 mil Vozes Um beijo Para vocês E até Até amanhã Tchau 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 Tchau